Conta aí. Ó, é da loira. Vem, loira burra. Quando? É a rua do edifício, um preto e uma loira. Qual que chega lá no chão primeiro? É o preto, porque a loira sai pedindo informação. Sacanagem. Por que que quando é preto a loira usa salto alto? Por quê? Para nadar com as mãos no chão. Que horror! Tu ficou macaco. Que horror, eu entendi. Que horror, é, eu entendi.